Olá, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre o aumento no preço do arroz. Tá caro o arroz aí na sua cidade, no seu estado? Aqui tá. Bom, se você foi no supermercado nos últimos dias, deve ter percebido o grande aumento no valor de alguns produtos da cesta básica, como é o caso do arroz, do feijão e até do óleo. Vamos dar um ressalvo aqui para o caso do arroz. O presidente Jair Bolsonaro comentou aí para apoiadores que não tem como ele fazer algum tipo de interferência, vamos dizer assim direta, dar um canetaço em relação a isso. que tem que ser trabalhado para que o preço diminua, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com pessoas aí que são do meio dos supermercados e pediu a eles que nos ajudem para que o preço não chegue tão salgado assim aqui para a gente, consumidor. Nós sabemos que tem o lado dos produtores, né, que produzem e tudo mais, mas o bom, né, galerinha, é quando fica equilibrado, bom para os dois lados, né, para o consumidor e para quem produz também. Vamos dar uma olhada no que disse o presidente aos apoiadores. No início é hoje, eu conversei com duas autoridades dos supermercados, tá, na ponta da linha o preço chega para eles, e eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica, que dado o auxílio emergencial, teve um pequeno aumento no consumo, houve má exportação por causa do dólar, também sabemos disso aí. Os recicultores, os plantadores de arroz estavam com prejuízo há mais de dez anos, mas está sendo normalizado essa aí. Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum. Não existe canetaça para resolver o problema da economia. Agora, dou um recado, já que está gravando aqui, aquele pescoço, quando lá atrás eu falava, me criticava, falava o quê? Sim. Vírus e emprego. Vírus e emprego. O pessoal falou, fique em casa, a economia vem depois, tá. Apesar disso, eu perdoa quem falava isso aí, até muitos políticos sabiam que eu estava certo, mas por vergonha. Muitos políticos já estavam na crista da onda, cuidando da vida, eu era o malvadão, era eu. Agora eu perdoa, tá certo, e dizia que estamos no caminho certo, estamos nos empenhando para a economia pegar. Bom, gente, esperamos que logo, logo tudo isso se resolva, né, que o arroz fique um pouco mais barato, porque é um item muito básico, né, da cesta, de nós brasileiros, então, se ficar muito caro, fica ruim, né, imagina as famílias mais humildes, né, enfim, prejudica a todas as pessoas. Esperamos que logo, logo tudo isso se resolva, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações, comenta aqui o que você acha, Fala se tá caro aí o arroz no seu estado, na sua cidade, e é isso, esperamos que tudo fique bom para os editores, para nós também os consumidores.